Chegai-vos, ó crentes, vinde jubilosos Sigamos a estrela do céu de Belém Vem, que é nascido Cristo, o Rei da glória Ó vinde, adoremos, ó vinde e adoremos Ó vinde, adoremos o Rei salvador Ó coros celestes, plenos de harmonia Olivos aos povos, cantai como eu vou Ó dai, ó sanas, glória nas alturas Ó vinde, adoremos, ó vinde e adoremos Ó vinde e adoremos o Rei salvador Com altos louvores, glória a Deus, rendemos Ó Cristo que ao mundo desceu lá do céu Só para sempre temos Deus connosco Ó vinde, adoremos, ó vinde e adoremos O Rei salvador O Rei salvador O Rei salvador Vinde e adoremos Ó vinde, ó vinde e adoremos Ó vinde e adoremos Obrigado.